Eu te conheci Deixei me envolver e te seduzi Fiz você sentir Que o nosso amor Que nasceu tão forte E intocável sim Por isso eu quero falar de amor Quero te contar Foi você que me entendeu Me ajudou Me deu forças pra lutar Sem você o meu caminho se acabou Com você eu descobri o que é o amor Meu amor, só com você Descobri o que é o amor Meu amor, só com você Descobri o que é o amor Eu te conheci, me apaixonei Te admirei Te admirei Deixei me envolver e te seduzi Fiz você sentir Que o nosso amor Que nasceu tão forte E intocável sim Por isso eu quero falar de amor Quero te contar Foi você que me ajudou Me deu forças pra lutar Me deu forças pra lutar Com você Descobri o que é o amor Meu amor, só com você Descobri o que é amor Eu te conheci, me deu forças pra lutar Eu te conheci, me deu forças pra lutar Eu te conheci, me deu forças pra lutar Eu te conheci